Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Nós estamos aqui no município de Bombinhas No bairro Canto Grande Ali a plaquinha diz, ó Então nós vamos fazer essa trilha, ó A trilha da Tainha, tá vendo ali, ó E tem tudo junto ali, ó A trilha do Moro do Macaco, já fiz e tem um vídeo aí, beleza? Aqui, isso aqui é uma igreja, ó, salão da capela É a mesma entrada, gente, da trilha do Macaco Ali tem um café gostoso Lá no fundo tem a outra praia Aqui, ó Aqui nós fizemos a entrada da praia Eles estão fazendo um trapiche ali pros pescadores Vai ficar legal ali com a turma, ali Lá no fundo tem um tipo de uma casinha, casinha Uma casinha no meio do mar, lá Pra dar apoio pra turma da pesca Hoje, hoje é dia... Dia... Dia 13 Dia 13, dia 14 14 de julho de 2019 Tô ali com a minha esposa, Natalina Tô com o meu filho, Dolga, o Kleber E a minha nora, a Andrea Que nós vamos fazer a caminhada lá em cima Olha o trapiche caprichoso aí que estão fazendo aí, ó Olha o barquinho aí, pessoal Olha o barquinho aí Com o som do trapiche Do canto grande Olha o tamanho da pedra aí, pessoal Olha só Aqui, ó Nós vamos entrar aqui, ó Tá vendo ali, ó É uma entradinha bem apertadinha Vamos seguir o caminho? Estão estenderam, né? Olha ali, tem uma plaquinha, ó Ah, na praia da Tainha Ah, é isso? Ah, lá tem outra Ah, essa é lá do morro Do macaco Aquela é do macaco, aquela de cima, né? Ó, lá de cima é do macaco, pessoal Mas não é tão grande assim Ó, aqui nós estamos num parque Na trilha da Tainha, ó Nós vamos sair lá na praia da Tainha, ó Olha lá, ó Olha a praia da Tainha lá embaixo, ó Tem um vídeo lá, tá, pessoal? Vamos seguir? Aqui assim, ó Tudo prático E aí Tainha, ó Ó Ó Ó Tamanho da pedra aí, gente Jesus amado Tudo sem uma pedra, gente Olha só Credo Hoje tá bom, gente Não choveu A trilha não tá úmida Aqui já tem um visual ali, olha Aqui é onde faz a separação Pro lado esquerdo Pro lado esquerdo tá ali a plaquinha E aqui a trilha ecológica Tainha É no mesmo morro, vamos dizer assim, né Só que o macaco você sobe lá em cima Lá em cima No mirante E aqui nós vamos fazendo Costeando a montanha Por um lado aqui Aqui pedra é o que mais tem Olha o tamanho da pedra, gente do céu Credo, rapaz Enorme E aí 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 Tudo aqui no lado direito, gente, o mar está lá embaixo. A gente chama de costão, né, porque não tem praia, então é costão. Isso aqui é um pé de araçá, gente, é uma frutinha bem gostosa quando dá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se eu consigo localizar aquela pedra lá em cima Lá em cima, pessoal, é o mirante do 360 grau lá Lá em cima Porque o mirante do 360 e do macaco estão no mesmo nível Só que você tem que ir para um lado e para o outro Mas é o mesmo morro Aqui agora estou em uma descida Um descidão aqui, gente O tamanho do cipó aí, gente, a gente chegou a fazer até com uma corda para fazer um balanço ali Aqui tem um ruzinho Olha só que água limpinha, gente Olha só que limpinha Tamanho da ave aí, gente, olha só Descida agora, subida, né? Olha só que eu tô aqui Aqui tem mais uma cachoeirinha, um riozinho. Limpinha, 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 vamos ver se é gelada, vamos ver se é gelada. Limpinha, 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 vamos ver se é gelada, vamos ver se é gelada, vamos ver se é gelada. 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 Vamos ver. a gente ficar aqui numa boa, ter esse visual aqui, o tempo tá nublado né gente, fazer o que, aqui gente tem um lugar de fazer acampamento, tem uma prainha pequenininha aqui ó, interessante né tá, 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 tá. Obrigado. Tem um pessoal aí, gente, acampado aí, ó, se divertindo aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cansei, né? Valeu, então. Agradeço a você, curti meu canal aí, já ficou pesado demais, tá? Um abraço, fui!